Desde o lançamento do Playstation 5, muito se fala sobre uma versão remasterizada de The Last of Us Parte 2, ou até mesmo uma versão Director's Cut. Mas, conforme o tempo foi passando, as possibilidades foram diminuindo. Afinal, já fazem três anos que o jogo foi lançado. Porém, essa semana tivemos a possível confirmação de uma nova versão do jogo. Confirmação essa que veio do próprio compositor da trilha sonora da franquia. Então, vem comigo que eu vou destrinchar isso com vocês. Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games. Tudo bem com vocês, pessoal? E estamos aqui para mais um vídeo. Dessa vez, vazou a nova versão de The Last of Us Parte 2. Empolgados para esse vídeo estão os novos membros que acabaram de chegar no canal. Sejam bem-vindos, caçadores. Membro do meu canal de games concorre todos os meses a prêmios, além de vários benefícios dentro do canal. Calma, antes da gente continuar, eu quero convidar vocês para clicar no nosso link de promoções. Quer concorrer a um Playstation 5 e outros grandes prêmios com centavos? Clica aqui. Como eu disse no início, a gente já vem especulando há um tempo sobre um Director's Cut do jogo ou uma versão remasterizada para o Playstation 5. E essa especulação começou graças à própria Sony, galera, que já lançou dois Director's Cuts de diferentes jogos, sendo eles Ghost of Tsushima e Death Stranding. E isso aconteceu porque esses jogos não tinham versão de Playstation 5. Então, ao invés de simplesmente lançar uma versão remasterizada, eles preferiram adicionar mais alguns conteúdos e lançar como um Director's Cut. O do Death Stranding, por exemplo, veio com algumas missões a mais e até itens e armas. Já o remaster do Spider-Man, por exemplo, não possui nenhum conteúdo a mais, apenas a mudança do rosto do Peter. Então, essa é a diferença entre um remaster e um Director's Cut. O Director's Cut traz mais conteúdo, enquanto o remaster geralmente é só uma melhora do visual. Agora, no caso do The Last of Us Parte 2, existem pessoas que dizem que ele não precisa de um remaster. Mas, como eu disse, ele ainda não possui versão para Playstation 5. E mesmo que eles tenham lançado um patch para o jogo que libera os 60 FPS, ainda assim não é a mesma coisa. Caso eles fizessem uma versão nativa para o Playstation 5, eles poderiam dar uma melhoradinha nos gráficos e liberar até o modo 120 FPS. Que o remake do 1 também tem. Então, eu acho que não é nenhum pecado eles lançarem isso. Pelo contrário, na verdade, já deveriam ter lançado. Tá um pouco fora de timing até. E outro motivo plausível para eles lançarem essa versão de Playstation 5 é por conta da versão de PC, já que a Playstation ultimamente vem lançando todos os jogos para PC. Aí fica bem mais fácil portar a versão de Playstation 5 para o PC do que a do Playstation 4. Eles fizeram o mesmo com Spider-Man, que primeiro recebeu a versão de Playstation 5 e depois para o PC. The Last of Us 1 Remake, mesma coisa. Veio para o Playstation 5 e depois para o PC. Sem contar também a questão do marketing, galera. Já que dessa forma, eles podem fazer o marketing das duas versões ao mesmo tempo. Assim como foi no caso do remake do 1, já que estava escrito no trailer que também viria para PC. Então, é um esforço a menos. Bom, dito tudo isso, vamos então para a parte que realmente interessa. Como eu disse, o novo indício sobre essa nova versão do jogo veio pelo próprio compositor da trilha sonora, o Gustavo Santaolaia. O que acontece é que durante um podcast, ele acabou falando mais do que devia. quando eles estavam no assunto sobre a sua participação em The Last of Us parte 2, onde podemos encontrar ele em Jackson, ele disse que em uma nova versão do jogo, nós vamos poder ir até ele e pedir para ele tocar algumas músicas. Isso mesmo. Ele disse isso com todas as palavras. Por isso, eu sinceramente acho que já podemos considerar isso como uma confirmação, galera. Veio do próprio compositor. Não existe possibilidade alguma de ser falso. E caso vocês não se lembrem, eu já havia trazido alguns rumores no início de 2022 sobre os próximos lançamentos da franquia The Last of Us. Rumores esses que vinham do próprio Tom Henderson. E dentre esses próximos lançamentos, um deles seria o novo Director's Cut da parte 2. E caso algum de vocês não conheça a reputação do Tom Henderson. Nesse mesmo tweet, ele escreveu que ouviu de diversas fontes que um remake do primeiro The Last of Us estaria quase terminado e pronto para ser lançado no final de 2022. E como já sabemos, era verdade. O jogo que foi anunciado durante o Summer Game Fest e lançou no final do ano. Então, além dessa possível confirmação do Santa Olaia, também temos esse indício com bastante credibilidade que veio do Tom Henderson. E se vocês ainda não estiverem convencidos, tenho mais um indício para mostrar para vocês. Como eu havia dito, eles lançaram um patch para o jogo que libera os 60 fps para quem jogar pelo Playstation 5. E para anunciar esse patch, eles lançaram um trailer no YouTube. Porém, no finalzinho de 2022, esse trailer foi removido do YouTube. A Playstation simplesmente privou o vídeo. E na época, é claro que isso fortaleceu ainda mais as especulações sobre um relançamento para o jogo. Então agora, com todos esses indícios, acho que não podemos mais negar. É quase uma certeza. The Last of Us parte 2 vai receber sim uma nova versão. É só questão de tempo, galera. Mas Lucas, então beleza. Agora que sabemos que essa versão realmente vai ser lançada, queremos fazer um novo questionamento. Será uma versão de diretor ou apenas um remaster? Bom, vamos lá. Como eu disse ali atrás, geralmente os remasters não adicionam novos conteúdos. O que adiciona novos conteúdos são os Directors Cuts. E como Santa Olaia disse que vamos ter como pedir para o personagem dele cantar, eu particularmente considero isso como um conteúdo novo. Então a chance de ser um Directors Cut é realmente alta. Mas além disso, o que será que eles poderiam adicionar mais nesse jogo para considerar ele de fato como um Directors Cut? Eu acho que dificilmente eles iriam adicionar novas cutscenes ou coisas secundárias. Isso porque o jogo não permite, é um jogo linear. O máximo que daria para fazer são novas mini interações como essa com o personagem do Santa Olaia. Ou quem sabe, sendo extremamente otimista, eles poderiam adicionar a tão sonhada DLC do Tommy, mostrando a trajetória dele em Seattle. Se eles fizessem isso, com certeza essa nova versão valeria a pena. Mas eu duvido um pouco, já que para fazer uma DLC dele ali, teria que ter alguma história para contar, alguma mensagem para passar. A DLC não poderia ser simplesmente ele andando por Seattle e matando infectados e pessoas da WLF. Tinha que ter mais personagens e contar uma história própria. Ter um início, meio e fim. Então seria um pouco difícil encaixar uma história dentro disso. Mas talvez eles poderiam intercalar com flashbacks do passado do Tommy. Assim como fizeram no Left Behind. Dessa forma, com certeza teria como contar algo. Principalmente se tivesse a presença do Joel. Mas aí demandaria um trabalho maior. E eu não sei se valeria a pena, sinceramente, galera. Já que o jogo foi lançado há três anos. Bom, vamos rezar para que seja isso. Vamos ser otimistas. Indo para um outro lado, existe a possibilidade também que eles guardem esse Director's Cut para vender junto com o Multiplayer. Por exemplo, você compra o Director's Cut e leva o Multiplayer de graça. Até porque a gente até hoje não sabe se esse Multiplayer vai ser grátis ou pago. Mas como a Sony, assim como toda empresa adora um dinheiro, talvez eles não queiram lançar de graça. Aí talvez essa seria a oportunidade perfeita para eles de cobrar full price nesse Director's Cut e dar desculpa de que vem com Multiplayer, entenderam? Eu acho que é uma possibilidade bem plausível também. Além também do fato da série de The Last of Us da HBO. A gente sabe que os caras estão com planos para uma segunda temporada. E o fato da primeira temporada ter sido um sucesso alavancou as vendas do The Last of Us Remaster, tanto no Playstation 5 quanto no PC, galera. Aliás, o The Last of Us Remake, perdão. Então é claro que com a chegada da segunda temporada, os caras não vão poder perder essa oportunidade, essa janela de vendas. Já que muitos fãs novos vão chegar e a melhor maneira de consumir esse conteúdo vai ser no Playstation 5 ou no PC. Agora eu quero saber de você através dos comentários, responde aí para mim. Qual é a sua opinião sobre esse possível Director's Cut de The Last of Us Parte 2? Quero agradecer a galera que usou o Valeu Demais, uma nova função do YouTube, onde você compra uma mensagem, colabora diretamente na produção de conteúdo do seu canal preferido, tem a sua mensagem em destaque nos comentários e viabiliza projetos incríveis como esse aqui que você assistiu agora. Obrigado a galera da casa pelo like no início do vídeo. Obrigado pela confiança e audiência de sempre. Agora você que chegou agora, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sabia que você iria gostar desse vídeo. Agora é o seguinte, aproveita, não esquece de se inscrever e ativar o seu sininho das notificações para os próximos vídeos. É isso, um beijo, um abraço. Fui pessoal, tchau tchau, até o próximo vídeo.